Olha que interessante, a criação de pôneis em Goiás ainda caminha devagar e olha que é um mercado promissor. Quer entender o porquê? A Nayara Moura foi até Goianira e mostra pra gente. Põe na tela. Um rancho dentro da cidade de Goianira. O lugar não é grande, mas é todo preparado para esses animais. E pra criar um mini horse não precisa de muito espaço não. Você viu o tamanho. E essa é a maior criação e comercialização desses animais aqui no estado. Agora o lucro é certo e o manejo desse animal é muito barato. O custo de um pet, inclusive muita gente compra pra ter em condomínio. Alguns são permitidos. O Caio é criador, a família dele já cria mini horse há 20 anos aqui no estado. Caio, o lucro é certo desse animal? Com certeza. Mais de 200% você pode ganhar em cima de um animal desse por mês. Pois é. E agora muita gente, você me falava que muita gente procura pra ter em casa. Quem tem casa, tem um quintal grande ou mora em condomínio que permite, pode ter esse animal. A nossa procura nem é muito pra criança. É mais pros pais mesmo que querem ter um animal diferente e exótico dentro de casa. Ele exerce uma atração forte, tanto nas crianças quanto nos adultos. O poste diminuto desperta a ternura e um grande facinho, por isso tem um lugar garantido como animal de estimação. E olha como eu faço tranquilamente carinho na Xuxa. A gente tava caminhando, eu pegando aqui, e assim, eu sou uma pessoa estranha, ela é sua. Mesmo assim, o animal, e ele sente também muito que o ser humano tem, né, de energia. Sim. Os pôneis, os mini horse, eles também sentem igual um cachorro, igual um cavalo maior. É a forma de tratamento. Você tratou o animal bem, é tudo uma troca. Troca de energia. E eles são muito dóceis. A Xuxa mesmo é criada pra gente desde novinha, desde um ano de idade. Hoje ela já tá com oito anos. Ela é criada dentro de casa. Você pega de vez em quando ela dentro do quarto, perto da cama. É um pet mesmo. Para ter um desses, não é preciso muito espaço nem muito dinheiro para a sua manutenção. Resistente e rústico pode ser criado até em quintal. Dormindo ao relento, não requer muitos cuidados. A gente já sabe que aqui, em Goiás, caiu vocês, são os maiores criadores. E o mini horse, ele foi uma adaptação dessa raça do pônei, né? Por que que falta? Falta criador? Tem muita gente que não sabe o quanto é barato e rentável esse animal? Sim, é falta de informação. Com os anos, vieram caindo muito o mercado do pônei. Não só aqui, mas no Brasil todo. Hoje temos muitos criadores muito grandes, só que no estado de Goiás estamos tendo só a gente e mais uns 4, 5 criadores. E como que é o mercado nacional? Tem mais estados que investem? Até mesmo o próprio estado em si, governo, entidades que capacitam pessoas para esse tipo de criação de maneiro? Sim, sim. Os estados são os mais fortes no mercado do mini horse. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a maior criação do Brasil é no Rio Grande do Sul. Eles levam para eventos, tem exposições apenas do cavalo pônei e do mini horse. Então, eles focam mais nos animais. Aqui no Goiás, infelizmente, falta um público maior para isso. A Lulu trabalha com o Caio e é cuidadora dos animais. E tem uma paixão por eles, que emociona. Eu vim conhecer os animais, tem dois anos aqui no rancho. E aí, você não fica mais... Não, agora eu fico mais sem não. É uma amizade muito boa. Eu percebo que você tem uma paixão por eles. Muito. Até emociona. Sim, muito. Isso aqui, quando você realmente conhece, você fica perto, você acha até ruim vender. Até ruim vender, porque... Pega amor. Cade muito boa, é um amor muito bom. Esses pequenos cavalos também são chamados de pônei, mas tem diferença entre o mini horse e o pônei. A diferença do mini horse para o pônei, o garanhão vai até 90 centímetros no mini horse. Já no pônei, ele vai até 1 metro, 1 metro e 10. E a fêmea vai até 1 metro e 10 no mini horse. Passou de 1 metro e 10, já é pônei. O pônei custa mais barato. Sim, porque ele tem um desenvolvimento maior do corpo. A maioria dos pôneis tem o braço mais grosso. Você pode ver que o mini horse tem as perninhas mais finas e são menores. Esses animais são lindos, fortes, rápidos e dóceis. Além de toda a sensibilidade, característica forte dos equinos. Para o futuro, o Caio quer trazer uma mini fazenda para a Goiânia. E claro, continuar apoiando criadores novos, universidades e quem é apaixonado pelo mini horse. O pônei, o mini horse, ele precisa em média de 1,5 kg de ação por dia. Não é muita coisa perto de um cachorro que você gastaria com um cachorro. Feno, alfafa e um espaço que não precisa ser muito grande. Um espaço de 100 metros, dá para você criar um pônei. Ah, então na minha casa tem um espaço sobrando. Dá para criar. Então o custo é muito barato. E você tendo o manejo certo, a vermifugação, as vacinas em dia, você não vai ter problema nenhum, não vai ter uma doença, não vai ter nada. É muito fácil e simples de cuidar. E você tende o manejo certo, a vermifugação, as vacinas em dia,